Ah, por quê, né? Porque ele tinha os objetivos lá iniciais que foram traçados. Um deles, o Filipão falou, que era... A expansão. A ideia é observar o visível. Você quer observar uma galáxia distante no visível. Você quer ver o visível, tipo a cor dela. Só que, por conta do universo estar se expandindo, está esticando a luz para o lado do infravermelho. Então, para você conseguir ver o visível lá do passado, você tem que ver no infravermelho. É muito interessante isso, né? Isso aí é legal. Então, esse era um grande objetivo dele. O outro grande objetivo dele é observar, por espectro, a atmosfera. Caracterização de exoplanetas. Não é descobrir exoplanetas, é mais caracterizar, né? Que quem descobre aí é a TESS. Isso. A TESS descobre e tem alguns outros, né? Que aí passam tudo para ele e ele caracteriza. E o espectro no infravermelho tem as suas características importantes também, né? Para detectar determinados gases e tal. Outro objetivo dele é estudar nascimento de estrela. E aí ele é ideal para isso, porque pelo infravermelho você vê dentro das nuvens ali, né? Coisa que, para o visível, você não vê, né? É, porque a estrela está com diversas, digamos assim, uma camada de poeira em volta, né? De detritos ali, poeira, que a luz visível não passa. Isso. Mas aí, quando você vê no infravermelho, você consegue ver dentro dessas nuvens, né? Tem os exemplos daquela... Tem, nós vamos mostrar aqui. Force Nébula, né? Tem vários exemplos legais. Não, vamos mostrar. Daqui a pouco nós vamos mostrar várias imagens aqui, tentando pegar mais desse segundo ano aí, porque do primeiro ano tem tudo aí no canal, que você vai lá e vê que tem lá eu e o Filipão falando das várias coisas do primeiro ano dele. Então, vamos fazer desse segundo ano. Então, era esses três. E um outro objetivo também, obviamente, é estudar as galáxias em si ao longo do tempo de vida do universo, né? Como que elas foram evoluindo, colidindo, tal, não sei o quê, até chegar nessa configuração que a gente tem hoje. Que é o que está dando as tretas aí, né? Daqui a pouco a gente comenta. É, tem as tretas, né? Porque a gente fala a palavra evolução, cria-se uma confusão em torno do negócio. Mas evolui, cara. O universo era de um jeito, hoje é diferente do que era. Não tem isso. Não nasceu pronto, viu? Já até deixando um abraço aí para a galera que vai pegar essa live aqui. Com certeza não nasceu pronto, não tem seis mil anos e está tudo bem. Você acredita? Também está tudo bem. Não tem problema nenhum com isso. Mas... Eu ouvi uma analogia bem interessante, legal, só para falar para a galera, que é tipo, estudando a evolução das galáxias ali, e aí tem alguma coisa a ver com o Big Bang. Cara, pensa na teoria do Big Bang como o desenvolvimento de uma criança, como ela vai crescer depois que ela nasce. Esse é o Big Bang. Não é como a criança nasceu. Entendeu? Tipo, ela está ali na barriga da mãe, sei lá, algo assim, a concepção. Não, é tipo, nasceu. A partir do momento que ela nasceu, aí faz um ano, dois anos, três anos, quatro anos, é aquilo ali que o Big Bang descreve. Não é a origem do universo. Achei essa analogia interessante. Não, é. Isso é importante, né? Isso é importante para falar para o pessoal, né? Porque fica essa aí, né? Nós somos todos aqui taxados. Você que gosta dessa palavra aí. Taxado. Não vá poluir o chat com essa palavra. Mas você que gosta dessa palavra taxado, eu, Filipão e mais uma meia dúzia, nós somos taxados de Big Bangistas. Big Bangistas. Olha os Big Bangistas aí, ó. Big Bangistas. Está a religião, né? É. Como se a gente tivesse alguma coisa. Agora, eu estou nem aí, cara. O jeito que começou, o dia que eles descobrirem, se é que vão descobrir certinho, né? A gente aceita aquilo ali. Mas é isso aí. Essa analogia aí do que o Filipão falou, ela realmente é muito interessante e muito boa mesmo. Para você ter uma noção de como que são essas coisas. Vocês explicaram um pouco lá no Vilela isso, né? Não, ela ficou um pouco mais técnica. Porque o que acontece é o seguinte, né? Tem o famoso modelo, né? Sim. Um modelo que rege o universo do jeito que a gente conhece, com o que a gente tem, é o Lambda CDM, que a gente chama, né? É o que mais explica. Qualquer outra alternativa não consegue explicar todas as observações. Isso. Uma explica melhor uma, a outra explica melhor outra, mas tem vários problemas ali para responder. A que consegue responder a maior quantidade de problemas é esse tal Lambda CDM, que é a parametrização do Big Bang. É isso aí. Não significa que ela seja a correta, a 100%, não sei o quê. Mas pelo menos tem modelo de fato, tipo, matemática, com previsão, sabe? Diferente de outros modelos que o que tem é canal no YouTube. É isso mesmo. Aí o Hudson aqui já lembrou do nosso amigo do universo astronômico, Gang Bang. Toda vez que você fala o Big Bang, ele Gang Bang. Os memes são muito bons, cara. Ó, o TechWiff Gabriel mandou 20 setão e 90. Brigadão, cara. Como são geradas as imagens do James Webb se ele não possui espectro da luz visível? Ou melhor, se ele possui outros objetivos, sabe? Cara, aí não importa, porque imagem é imagem, ela pode ser no ultravioleta, ela pode ser até em ondas de rádio você gera imagem, né? Mas tem uma conta, tem uma continha, porque foi o que a gente estava conversando agora há pouco. Pensa. A ideia é observar o visível, só que esse visível foi para o infravermelho por conta da expansão do universo. Então, você pegou aquela luz infravermelha, você tem um modelinho ali, a continha, que você, digamos assim, desfaz a expansão e vê qual que seria o comprimento da onda, sabe? A luzinha que você detectou, qual que seria se não houvesse expansão, se fosse visível. Então, você desloca de volta para o visível, com as contas ali, em Python, tudo bonitinho ali, e aí você monta a imagem. Só que essa montagem de imagem também não é 100%, né? Você associa ali a cor azul, geralmente para o oxigênio, o hidrogênio fica com, se não me engano, verde, aí faz uma composição ali de vermelho, verde e azul. Que é a mesma coisa que faz do Hubble também. É isso aí. É a mesma coisa que faz do Hubble também. Até, pessoal, entender, né? Todas as imagens de telescópio, pessoal, elas são monocromáticas. Isso. Porque elas são feitas com filtros diferentes. Vamos pegar uma imagem do James Webb aqui, que dá para mostrar isso muito bem. Quando você pega uma determinada imagem do James Webb, está escrito em cima assim, ó, FW e um número, FW e outro número. Aquilo lá são os filtros que ele usou, e aí vai aparecer FW, verde, outro azul, outro vermelho. Que o astrônomo, na hora de processar ali, ele estabeleceu que aquele filtro ia ser vermelho, outro azul, outro verde. E aí, quando combina, a gente faz um blend, que a gente chama, aí a imagem aparece. Mas se você entra lá no MAST, no Mikulski Archive lá, e baixa as imagens, são toda, cada imagem, ela é monocromática. E aí você que vai estabelecer que cor que você quer dar para ela. Mas esse mapa de cor, para montar a imagem, com todo o marketing, com toda coisa, a galera, de fato, ali, ela tenta ao máximo, a ideia, o cerne da coisa ali, é tentar colocar o mais próximo possível do que seria se você visse a olho nu, se o seu olho fosse possível de enxergar. É, o mais perto do que, tipo, da cor natural, né? Vamos dizer assim, né? Se a gente chegasse, a gente ia ver isso. Mas pode ser que, para um determinado estudo, você queira realçar uma coisa. Para a maioria das imagens, isso geralmente fica escrito, né? Porque, como está em inglês, aí nem todo mundo acaba vendo. Mas isso geralmente está escrito, galera. Embaixo da imagem, está escrito ali, ó, isso aqui, na verdade, é um mapa de falsa cor, piriri-pororó, para poder ressaltar o oxigênio liberado de não sei o quê. Geralmente é explicado essas imagens.